No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo e vocês devem estar se perguntando por que a gente vai falar de Cavani e por que a gente vai falar de Juliano. Então galera, como vocês sabem, aqui no canal a gente falou muito sobre as negociações de Juliano e de Cavani aqui no Grêmio e hoje a pergunta que eu faço pra vocês é Fez falta? Tá fazendo falta Juliano e Cavani? Quem faria mais diferença aqui no Grêmio hoje? Cavani ou Juliano? E o por que que eles devem estar arrependidos? Vamos falar sobre tudo isso, mas antes quero lembrar pra vocês que o vídeo é patrocinado pela 1xBet, o melhor site de apostas esportivas Onde vocês podem apostar no Grêmio ou em qualquer time do mundo, inclusive até times de videogame, até de esportes. Então vocês vão estar entrando no link na descrição, se cadastrando e o seu primeiro depósito vai dobrar o valor Depositou R$50, vão ganhar R$100, depositou R$100, vão ganhar R$200 e assim vocês conseguem fazer apostas e ganhar muito dinheiro O xBet é o mais confiável site de apostas, tanto que é patrocinado, é patrocina na verdade, times da Europa, inclusive o Liverpool, maior time, por enquanto aí um dos melhores times do mundo Beleza? Então, 1xBet, usem o cupom abaixo que tá na descrição, que é NOTEG GAM, NOTEG GAM Beleza? Gurizada, vamos falar então sobre Cavani e Juliano Galera, os dois estavam querendo jogar a Champions League, né? Juliano e Cavani ficaram na Europa porque queriam mostrar o seu potencial jogando a UEFA Champions League Pois bem, Juliano ficou no Istambul, deixa eu até ver o nome desse time, é um nome bem esquisito, cara, Istambul, Basak Serhir E o Cavani ficou no Manchester United, ambos caíram no mesmo grupo na UEFA Champions League e ambos eliminados Os dois clubes eliminados da UEFA Champions League do mesmo grupo foram os dois clubes, aí tanto de Juliano como de Cavani Cavani está sendo muito criticado lá no Manchester, porque esperavam muito mais dele Inclusive pediram para ele ter ficado no Grêmio, ter ido para o Grêmio, falar lá vai pro Grêmio, que aqui tu não nos serve Já tem gente criticando ele lá na Inglaterra, Cavani queria ter mostrado o seu potencial na UEFA Champions League E, a princípio, não deu muito certo, né? Juliano, acredito que ele tenha ficado mais pelo dinheiro Por mais que ele queria disputar a Champions League e tudo mais E ele já conhecia aqui o Grêmio Ele sabia que aqui ele ia ser tratado como ídolo, como ele já era, né? Como um grande jogador Que sempre foi E ele já conhece aqui como tudo funciona E acredito que ele ia se dar melhor aqui do que o Cavani Mas, mas Ele quis ficar lá no Istambul Eu acho que ele sabia que o Istambul não ia chegar muito longe Já o Cavani Ele queria um desafio Ele queria mostrar que ele ainda estava em alto nível Ele queria realizar o seu jogo e ganhar a Champions League Queria ser o cara do Manchester United Não deu muito certo Não foi o que aconteceu Infelizmente, aí o Cavani não conseguiu desempenhar o bom futebol Que ele gostaria E a pergunta que fica Vocês acham que esses dois jogadores fazem falta hoje no Grêmio? O Grêmio que hoje está na semifinal da Copa do Brasil Nas quartas de final da Libertadores E brigando pelo título do Campeonato Brasileiro O Cavani, eu acredito que seria um investimento muito alto Pela proposta aí, né? Pela aposta, na verdade Que seria De repente ele não iria aí se adequar ao time do Grêmio Claro que a gente sempre queria, né? Mano, eu muito queria ele aqui no Grêmio Mas o Romildo sabe das coisas Acredito que ele viu, ele avaliou E pensou Por mais que tenha uma ajuda de investidores O Grêmio ia ter que desembolsar ainda uma boa grana E quem sabe essa boa grana A gente não invista aí em mais jogadores Jogadores de mais qualidade Colocamos aí Renovamos com alguns jogadores Contratamos Churim Pinares Quem sabe esses jogadores Dariam mais resultado Do que trazer só o Juliano Ou só o Cavani Principalmente o Cavani Que ia ser um investimento muito mais alto Eu acho que o Romildo acertou Porque o Cavani, cara Ele não é aquele jogador Pelo menos não tá sendo, né? Que, cara Decisivo Entendeu? Não tá sendo aquele jogador decisivo Eu acho que o futebol dele já tá caindo de qualidade Ele não é mais aquele matador Tá certo que Comparado com os jogadores aqui do Brasil Ele ainda tá em muito Muito mais alto nível Mas, galera Eu fiz até um Um tweet Lá no Twitter Obviamente Falando Me desculpando Pro Diego Souza, cara Cara, como a gente foi injusto Com o Diego Souza, né? O cara jogou no Grêmio em 2007 Jogou a final da Libertadores Quase ganhou a Libertadores Ele quer ser o campeão da Libertadores Voltou pro Grêmio Querendo ser o campeão da Libertadores Querendo ser o grande titular Ele é o nosso artilheiro do ano Tá jogando muita bola Tá certo que ele parou De fazer gol um tempo Mas voltou jogando muita bola Chegou o Churim O Churim não conseguiu tirar A titularidade do Diego Souza Porque o Diego Souza Se mostra com muita vontade Tá mostrando muita qualidade Fazendo os seus gols Por mais que ele não tenha A mesma técnica de Cavani Ele ainda mostra muita vontade E aí eu pergunto Será que o Cavani Ele faria tanta diferença assim Eu acho que o Juliano Faria mais diferença Tá certo que o Jean-Pierre Voltou agora Mas, por exemplo Contra o Santos agora Eu acho que o Juliano Faria mais diferença Do que o Pinares, por exemplo Pinares tá recém Se entrosando com o grupo Foi o primeiro jogo dele Como titular E o Juliano já conhece Mais o Grêmio E eu acho que E como o Grêmio Já procura mais um meia Eu acho que seria bom Ter Jean-Pierre, Pinares E Juliano Três meias muito bons Que fazem também Tanto o Juliano Como o Pinares Conseguem fazer muito bem A função ali de ponteiro Caso fosse necessário De ponta direita Então Eu acho que o Juliano Faria mais Falta aí Faria mais a diferença Aqui no Grêmio E a pergunta que fica pra vocês Vocês gostariam de ver Ainda o Cavani De repente No ano que vem Ou o Juliano Comentem aqui embaixo Porque, cara Sinceramente Eu não sei se valeria Esse investimento Pro Cavani, não Se ele viesse por um valor Mais abaixo Bem mais abaixo Do que ele fica pedindo Acredito que seria Um bom marketing Aí pro Grêmio Mas Diferença técnica De Que ia dar resultado Eu não sei se daria Tanto não, galera A torcida do Manchester Está indignada Com a contratação do Cavani Não gostou Muitos Estão criticando E aí Por isso que eu vim Fazer esse vídeo Não estão gostando Do desempenho do Cavani, galera O Cavani foi uma mentira Lá pro Manchester Apostaram muito Acharam que ia passar PSG em Manchester E passou Red Bull Leipzig E o PSG E é isso aí, cara O mundão dá umas voltas Bem louca, né E a gente está aí Diego Souza estourando Fazendo gol E aí Nas quartas de final Da Libertadores Semi da Copa do Brasil E no Brasileirão É isso aí, galera Vamos confiar no nosso grupo O Grêmio tem elenco O Grêmio é copeiro E o peso dessa camiseta Não merece qualquer jogador Mercenário, não Tem que ter jogador Que honre E queira estar aqui Diego Souza Vai se aposentar no Grêmio E ele quer ganhar títulos Esse é um jogador Que eu gostaria de ver no Grêmio E ele está vestindo a camisa Mais Cara, honrando mais Do que muitos Que já usaram E a gente sabe Você sabe Dos jogadores Que eu estou falando, né Tardelli André Tiago Neves Entre outros Agora Diego Souza Jogou no Grêmio Voltou no Grêmio Jogando muita bola Tanto na Libertadores 2007 Como agora em 2020 E é isso aí Que eu tinha para falar para vocês Comentem aí abaixo O que vocês acharam Sobre Isso aí O que vocês acharam Sobre Juliano e Cavani Fechou? Forte abraço, gurizada Se inscreva no canal E deixa o likezão Que ajuda demais Ativa o sininho Das notificações Para não perder nenhum vídeo E me segue no Instagram Que está rolando o sorteio lá Dessa taça da Libertadores E mais a camisa do Grêmio MarlonNTG Meu Instagram Beleza? Forte abraço Até o próximo vídeo Falou E fui! E aí E aí E aí